Eu quero te contar uma técnica, relâmpago, pra você já romper esse medo. Sua vergonha, sua timidez. Pegue esse conhecimento. Primeiro pilar, entender quais são os respondentes emocionais que você tem. Tremedeira, gagueira, transpira, fica vermelho, sua voz sai trêmula. Quais são os respondentes emocionais que você tem? Identifica. Segundo pilar, pegue as técnicas de oratória que eu compartilhei com você. Entre em ação, você vai se sentir mais seguro. Terceiro, entenda da psicologia do ser humano, entenda das suas emoções. O que você sente? É insegurança? É medo? É receio? É timidez? E vá pro quarto pilar, que é o pilar de você controlar suas emoções. Lembra? Controlando os seus pensamentos. Por quê? Tá explicado pra você no quarto pilar. Quinto pilar, ponha-se em ação. Desenvolvimento contínuo. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre.